Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso universo dos videogames porque está no ar, está no cabo, está na internet programando uma game over trazendo muitas dicas de informações para vocês e vocês viram que está faltando alguma coisa, né? Eu não reparei nada, mas vocês repararam alguma coisa que está faltando? Cara, o Thiago, cadê o Thiago? Ele está em Cascavel, olha só, o Thiago está lá fazendo algumas visitas aos patrocinadores em Cascavel Então, um abraço aí para o Thiago, tentei ligar para ele agora para participar do programa mas ele não atendeu, que pena, que pena Mas então, hoje o programa vai estar sensacional porque além de eu estar aqui sozinho você vai ver os lançamentos do mês de novembro, também How to Survive o jogo Forsed, também Folktale, Nazi Zumbie Army Battlefield 4, Call of Duty Ghosts e mais um monte, um monte de coisa bacana E você viu quanto que o Call of Duty Ghosts vendeu no primeiro dia, cara? A gente falou há pouco tempo atrás, umas duas, três semanas atrás sobre o GTA, o lançamento do GTA que foi o jogo, que foi o produto de entretenimento com maior venda no primeiro dia que atingiu um bilhão de dólares, tão rápido, cara o GTA em três dias atingiu a venda de um bilhão de dólares e quanto tempo que o Call of Duty Ghosts atingiu, cara? em um dia, em um dia eles venderam um bilhão de dólares foi feito todo um esquema de distribuição, muito bem feito é, tudo feito com pré-venda, que hoje os grandes jogos têm tudo pré-venda e a partir da meia-noite do dia quatro, se eu não me engano é, da meia-noite do dia cinco de novembro já foi solto para os grandes jogadores, para os grandes interessados no jogo comprar esse jogo e no primeiro dia, um bilhão de dólares e o Call of Duty Ghosts até recebeu notas mais baixas do que dos últimos jogos da série mas o público não enjoou ainda da franquia não, cara e foi o jogo com a venda mais surpreendente ele passou de um bilhão em 24 horas nunca na história do entretenimento teve algum jogo, ou filme, ou qualquer coisa paçoquinha que tenha vendido tanto no primeiro dia pra você ter uma ideia, ele já é o mais jogado da live ele já passou o Call of Duty Black Ops 2 e Call of Duty Modern Warfare também, no primeiro dia disponível e mais de 15 mil lojas em todo o mundo abriram a meia-noite pra vender esse jogo talvez pelo fato da pré-venda também tenha ocorrido esse fato de conseguir entregar e vender tudo isso tão rápido e o Bob Kotick, que é o CEO da Activision Blizzard que agora se uniram, né, Activision junto com o Blizzard ele falou que nunca tantas pessoas jogaram o Call of Duty quanto nesse ano e registrou 4 bilhões de horas de jogabilidade nos últimos 12 meses no Call of Duty Black Ops 2 incluindo conteúdo digital que gerou mais receita do que qualquer outro jogo de console em todos os tempos em apenas um dia, cara e se você não conferiu ainda tem a versão do Call of Duty Ghosts pra PC, pra Xbox 360, pra Playstation 3 e também pra Wii U e vai ser lançado já no dia 15 e 22 de novembro tanto versão do Xbox One quanto pra Playstation 4 e o jogo How to Survive foi lançado dia 23 de outubro pra Playstation 3, Xbox 360 e também pra PC cara, é um jogo de zumbi de sobrevivência mas é diferente, a gente tá acostumado a ver vários jogos de zumbi de sobrevivência ali em terceira pessoa, primeira pessoa e esse é diferente, cara, porque você é um náufrago que cai numa ilha cheia de zumbis acho que não tem tanta história fora isso mas não precisa de história, você não lembra do seu passado e um jogo de sobrevivência que você joga ali no estilo diabo sabe, joga ali por cima seu carinha na verdade fica grande na tela dá pra você ver aqui e você tem, por que que é de sobrevivência? você vai ter que recoletar água, comida vai ter que dormir e também vai cuidar da sua vida você vai andar por toda essa floresta bonitinha toda essa ilha tropical e lógico que vai encontrar zumbi em todos os cantos você começa com um pedaço de pau e depois você vai pegando ali outros itens um facão, vai combinando algumas armas por exemplo, você pega um pedaço de pau e um facão com isso, esse pau e o facão quase falei falcão pau e o facão, você vai conseguir cortar e fazer flecha daí você pega um pedaço de galho com um pedaço de linha e faz um arco e esse arco você vai poder atirar em todos os zumbis essa flecha você não vai perder você vai poder matar o zumbi e depois pegar a flecha de novo lembrou do Daryl, do Walking Dead? então, muitas coisas diferentes pra você fazer nesse jogo é um jogo cooperativo ou seja, você pode jogar tanto na internet com outras pessoas e também offline você e seu irmão, ali na mesma tela os personagens do jogo são bem humorados tem umas partes que te ensinam a parte mesmo de tutorial do jogo através de alguns livros amarelos que você encontra no meio do cenário é tudo muito bem humorado tem uns carinhas engraçados tem várias referências do Walking Dead também cara, é muita referência por exemplo, um dos caras principais que você encontra ele é um engenheiro ele tem cabelo branco e anda de muleta por quê? porque os zumbis cortaram a sua perna lembra alguma coisa? do Walking Dead? não, né? mas esse é um jogo que te prende poucos jogos assim que eu jogo realmente falam nossa, cara esse dá vontade de jogar bastante eu joguei bastante esse aqui ele me prendeu bastante só ia fazer ali um teste, um gameplay mas eu joguei bastante esse jogo é bem legal você combinar as armas mesmo por exemplo, se você tem lá um dispositivo de atirar mais um cano de hidrogênio mais um flare mais não sei o que você consegue misturar tudo isso pra fazer uma shotgun e com a shotgun você não vai usar bala vai usar uns preguinhos e alguns parafusos que você tem então é um jogo diferente que você vai poder ter toda essa parte de sobrevivência mesmo daí você vai falar ah, mas matar zumbis é muito sem graça eles são devagaras ali só tem os zumbis e pronto não esse jogo tem vários vilões diferentes não vilões, né vários monstros diferentes tem alguns que só aparecem à noite você tem que mirar neles pra poder ele fugir não te matar, sabe mas também tem alguns bichos bem grandes que você atira e ele explode talvez uma referência de Dead Island tem alguns que saem correndo atrás de você e outros que tem umas armas por exemplo, tem um zumbi lá que você tá acostumado ali só a ficar no tiro ficar no arco e flecha de repente aparece um zumbi com colete à prova de balas você pode jogar flecha pode tirar que não vai acontecer nada aí você pega o facão vai bater nele também não acontece nada porque ele tem um colete você tem que usar o especial do facão com muita força pra matar ele então alguns bichos tem um jeito especial e único de matá-los então esse foi o esse foi o How to Survive um jogo bem bacana que eu recomendo pra vocês pra passar umas horas um jogo divertido de zumbis ah, e uma coisa que eu esqueci de falar tem pra Wii U também além do Playstation 3 Xbox 360 e PC tem pra Wii U agora você vai ver algumas imagens surpreendentes desse trailer do War Thunder que é um jogo pra PC e também vai ser lançado no finalzinho do ano pra Playstation 4 que mostra todo esse enredo aeronáutico mostrando toda a emoção e a velocidade e todo o combate aéreo cara, esse jogo vai ser lançado dia 15 de novembro no Playstation 4 repito e agora você fica com um trailer bem emotivo desse jogo ah, um detalhe é que você vai poder no Playstation 4 usar esse jogo além do seu controle normal na mão você vai mexer a cabeça pros lados pra poder visualizar se tem algum avião no seu lado ou não então com Playstation 4 e a sua cabeça você vai poder fazer esse movimento de câmera curte o vídeo aí e eu acho que um dia for real we'll all erase the best mistakes the sun will wash away the dirty black rain no 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 its majesty O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Você sabe que Rambo virou um estilo de vida praticamente, né? Ou um estilo de jogabilidade, um estilo de jogo. Porque tem vários jogos que você fala assim, ah, peguei ali a arma do Rambo. Ou seja, aquela arma pesada com um milhão de tiros que mata todo mundo, é roubada, é gigante, é muito forte. E tem também aqueles caras que falam assim, não, aquele cara ali é o Rambo. Ele vai sozinho, no meio de todo mundo, mata todo mundo, não leva nenhum tiro. É, agora imagina só, se eles lançassem um jogo do Rambo, Cara, é exatamente isso que tá acontecendo. Olha só, foi lançado um trailer, falando, o primeiro trailer sobre esse jogo do Rambo, Rambo The Video Game. Lá em julho, junho ou julho, eu sempre confundo. Agora é de 2013. E agora, essa semana, foi mostrado o trailer, o segundo trailer do jogo do Rambo, que você vai ver algumas imagens agora. É isso mesmo, demorou, mas finalmente perceberam esse nicho de mercado que tava sedento por entrar na pele do Rambo e acabar com todos os vilões com uma arma ou com arco e flecha, com uma faixa na cabeça, sem camisa e um contra um milhão de exércitos. Essa nova sequência do jogo, ele mostra algumas passagens que vão tá dentro desse jogo, que foi baseado no primeiro filme do Rambo, que é o Programado Pra Matar, que foi de 1982. Também algumas cenas do Rambo 2, A Missão, que é lá de 1985, e agora no Rambo 3, ele já tinha nascido, em 1988. Então, desses três filmes, você que assistiu esses três filmes, o teu amigo que assistiu todos os filmes do Rambo e sabe todas as frases, inclusive, deixa eu tentar lembrar de alguma. Um homem contra comandos treinados? O que você pensa que ele é? Deus? Deus? Deus tem misericórdia. Ele não. E aí, bem bacana que agora você vai poder usar ali o Rambo pra acabar com todos os inimigos. Esse jogo vai ter, inclusive, o dublador original do Sylvester Stallone, bacana, né? E vai ser lançado pra Playstation 3, Xbox 360 e também pra PC. E o Forced, esse joguinho simpático aqui, foi lançado dia 24 de outubro de 2013, pros computadores. E ele é mais ou menos o seguinte, é um jogo ali de puzzles, misturado com waves, que você, na verdade, escolhe entre quatro armas. Você pode escolher entre o arco, umas lâminas rapidinhas, também pode escolher entre um tacape grandão, devagar e muito forte, e a outra arma é um escudão, que você fica batendo com ele, lança os inimigos pra longe. E é mais ou menos isso. Você tem pra cada arma um ataque normal e um ataque especial, que você vai evoluindo. Tanto o ataque normal escolhe uma habilidade pra você usar, e também no ataque especial você escolhe outra habilidade. O que eu joguei, o que mais identifiquei, o que mais gostei, foi o arco. Não porque eu acho que sou um elfo, jamais... Por causa disso. Mas eu achei que é bacana, porque você consegue correr e atirar de longe os seus adversários, e quando você atira em um carinha, ele dá uma paradinha, dá tempo pra você atirar em outro, dá uma paradinha, tira em outro, dá uma paradinha, e os inimigos não chegam com facilidade até você, porque você corre também. E é um jogo, cara, eu nunca vi, na verdade, um estilo de jogabilidade dessa. É misturado com várias coisas, mas esse tipo eu não tinha visto ainda. Além de você ser um gladiador, que tem que evoluir, e cada vez ficar mais preparado... É, faz sentido você ser um gladiador, porque o cenário é pequeno. Então, você... Isso até é uma coisa que eu achei meio chato, de você ficar preso num lugar ali, mas faz sentido você sendo um gladiador e estar dentro de uma arena. O que não faz muito sentido é uma bolinha azul de energia, que você tem que cuidar dela o tempo todo. Então, por exemplo, tem a bolinha azul aqui, você está andando, e aperta a barra de espaço, a bolinha azul vem até você. E você vai fazer vários puzzles com essa bolinha azul no meio da batalha. Então, por exemplo, tem um artefato lá, que é uma mão, você vai ter que ir atrás dela, apertar a barra de espaço, daí a bolinha azul chega nessa mão, e ela fica poderosa. Daí, se ela encostar, essa bolinha azul encostar em alguma coisa, ela explode. Então, no meio da batalha, você vai ter que fazer essa bolinha azul ou explodir alguma fonte de energia, ou explodir alguma estátua. Essa parte eu não entendi muito, mas eles quiseram colocar alguns puzzles no meio do jogo, e foi esse jeito que aconteceu, esse jeito que eles acharam mais palpável. A parte do combate em si, você vai enfrentar inimigos fracos, de repente, alguns inimigos muito, muito fortes, inclusive você tem que usar a bolinha azul com a parte de lá de explodir, para você enfrentar eles. Depois você assiste um gameplay que a gente fez, sei lá no nosso canal do YouTube, que eu só consegui vencer um super guerreiro lá, que tinha um... 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 um machado gigantesco, por causa dessa bolinha azul. E lógico, a medida do tempo vai passando, você fica mais forte, ganha mais poderes e enfrenta chefões cada vez maiores. Uma coisa boa do jogo, o que é uma coisa... Ah, é português, o jogo é português, cara, isso é muito bacana. Você encontra alguns bugs no jogo, infelizmente. Teve algumas vezes que eu tive que parar e começar de novo, porque a bolinha azul não vinha, apertava e ela não vinha. Então tem algumas coisas que não foram muito bem resolvidas nesse jogo ainda. Mas é um jogo que é mais divertido quando você joga em cooperativo. Então você pode colocar, tanto offline quanto online, de dois a quatro jogadores, se você quiser jogar no modo cooperativo, eles vão te ajudar ali a fazer outras táticas, outras coberturas, porque é complicado quando você está com um arqueiro, por exemplo, atirar de um lado e vem um inimigo do outro, você fica atirando de um lado para o outro e não consegue muito fazer a sua cobertura. E isso pode ser feito com amigos te ajudando ali na parte cooperativa. Por que eu falei amigos tão alto assim? Dessa minha pergunta, esse jogo vale a pena? Eu acho que não, cara. É um jogo que eu joguei ali um pouco e já falei, cara, não traz tanta diversão não, não traz tantas coisas bacanas e nada de muito diferente. Então é um jogo que eu não recomendo, mas se você aí é cabeça dura, gostou, fala, nossa, melhor jogo do mundo, puxa, sensacional, joga e tira suas próprias conclusões. Qual que é o nome do jogo? Fawcett. Foi lançado recentemente para os computadores. Nossa! E você viu que o Battlefield 4 foi lançado? Olha que notícia sensacional, né? Calma, antes vocês já cliquem em não gostei do vídeo, falam, ah, mas você só dá uma notícia desatualizada, que desatualizada, a gente só dá notícia aqui do futuro, praticamente. Mas é o seguinte, não fiquem brabões. O jogo Battlefield 4, ele tá sensacional, tá ali com gráficos sensacionais. Agora eu te pergunto, qual que é a diferença de resolução se você colocar ele no low, no médio, no high e no... Qual que é o melhor? Best? Não. Qual que é? No ultra, é. Qual que é a diferença de você colocar nessas quatro versões? O jogo roda muito bem, é muito bonito, inclusive, se você colocar no low. Mas vamos dar uma olhada, realmente, qual que são essas diferenças. Eu aconselho você a clicar ali, em Full HD, aqui embaixo no vídeo, se é que você tá assistindo no YouTube, né? Se você não estiver assistindo no YouTube, você vai lá no youtube.com.br, TV Game Over e ver esse vídeo no YouTube, clica em Full HD e compara junto comigo nessas imagens. Beleza, ó, esse aí é o low. Até agora não dá pra gente comparar nada, mas a gente pode ver o que que tá de ruim. Ali o chão, que tá um pouquinho sem sombra. É, tá tudo bem sem sombra, né? O chão ali tá bem liso. O que mais? Ó, agora você vai ver que apareceram sombras. Apareceu também que a iluminação muda, ou seja, o céu vai mudando e vai mexendo a iluminação. Você pode ver que o céu ficou um pouquinho mais bonito também, os coqueiros ainda tão pretos. Opa, o que que mudou agora? Vamos ver. Ó, a água lá no fundo ficou mais bonita. Lá no fundo apareceram outros elementos. No high, né, agora. Então, no fundo você vai ver que apareceu alguns prédios, melhorou um pouquinho a textura. Ah, agora no ultra. Você percebeu o quê? Lá no fundo, é sempre no fundo, né? O prédio que tava preto, agora não tá mais preto. Ou seja, foi colocado essa modelagem, já disponível pra você. Os coqueiros aparecem um pouco mais claros, mostrando mais detalhado e o chão mudou bastante, cara. Vamos ver de novo? Quer dizer, em outro gráfico, agora no low, em outro cenário, o que que a gente já pode reparar aqui, ó. O chão tá com uma textura também lisa. Não tem muita diferença de iluminação. Opa, o que que tá mudando? O que que tá mudando? O céu mudou. Apareceram mais umas graminhas e detalhamento ali. Tanto nos tanques, nas florestinhas. Opa, já no high, tá rápido. O que que tá mudando? O que que tá mudando? Ó, as texturas principalmente, ó. Mudou a textura da folha, mudou a textura das caixas. Melhorou ali onde tá pegando sol no tanque. E agora o que que tá mexendo? O chão mexeu bastante, a arma mexeu um pouco. O céu mexeu principalmente, mas não teve tanta diferença não. Eu não vi tanta diferença aí do ultra pro high, cara. É, mas tá bonito. Ó, o que deu pra perceber bastante do low pro high, pro ultra, né? Foram os coqueiros. Vamos ver aqui o low. Nossa, tá bem liso aqui. Dá pra perceber, hein? Olha aquela parede da esquerda ali, bem lisa. A água também bem normal. Olha o chão. Tá, o que que tá mudando? A água tá bem mais bonita. O que mais? O céu eu esqueci de ver, cara. Ó, logo perto de você aquelas graminhas já tão mais bonitas. Apareceram os brilhos na água. Ó, quanto brilho na água aparecendo agora. Bem melhor. Ó, ficou mais claro o elemento ali na frente. Aquele navio na frente ficou mais claro. Os navios lá no fundo tão mais claros também. O que que tá mudando? É, pouca coisa. Mas você percebe que a iluminação tá muito mais fluida. Mexeu como se estivesse mexendo as nuvens mesmo. E a iluminação da nuvem mexendo. Olha, ao mesmo tempo agora, hein? Vamos ver. Ó, o low. Ó, o low tá mais bonito que o médio, parece? Vamos ver. É, não reparei tanta diferença não, hein, cara? Se for pra rodar em mais frames por segundo, é preferível colocar no low mesmo. Ah, agora dá pra ver legal. E esse é o Sniper Elite Nazi Zumbi. Cara, é um jogo sinistro. Ali é uma continuação, né, o spin-off do Sniper Elite, que é um jogo ali que você fica de sniper, fica de camper, atirando de longe nos seus adversários. E tem toda aquela questão meio realística de você ter que mirar pra cima e você esperar um cara ir atrás do outro pra você atirar com uma bala só nos dois, esperar o momento certo do ataque. Não, esse jogo é um pouco diferente. É um jogo de zumbi que você vai pra cima, você não vai ficar de camper, não vai ficar escondido. Porque os zumbis têm que te atacar, eles não têm tantas armas, né? Não. Algumas armas. Tem alguns zumbis que seguram uns pedaços de força e tal, não sei como que eles querem te atacar com isso. Se for tomar como base os zumbis que a gente tem visto no filme, seriado e tal. Eu sou contra zumbis, eu sou muito contra zumbis que correm, que têm armas e que são espertos, cara. Zumbi tem que ser bobo devagar pra gente matar fácil, eu acho. Mas beleza, não é o que acontece nesse jogo. Você vê que o jogo é bem sombrio, ele usa cores muito sombrias, o céu sempre vermelho, ali com uma trilha sonora arrepiante e zumbis te dando um susto o tempo todo. Uma coisa interessante é que esses zumbis são um exército nazista. Na verdade, toda a Alemanha foi contaminada por zumbis e eles estão atrás de vocês, cara. E no começo do jogo, é bem interessante, que tem um trailer, não vou mostrar pra vocês, mas você pode procurar depois na internet. O trailer de abertura desse jogo mostra ali o Hitler, Adolf Hitler, no seu bunker, todo escondido e o seu bunker atacado por zumbis. E ele atacado por zumbis. Daí não mostra no começo, mas é bem provável. É bem provável que ele vire um zumbi e você mate o Hitler zumbi no final, cara. Eu não vi, não cheguei até o final, mas eu tenho certeza que deve ser isso. Eu quero até dar uma procurada na internet, porque não deu pra jogar até o final. Não que eu não consiga, mas é que eu joguei só um pedaço. Então tem vários e vários tipos de zumbis. Você vai encontrar tantos zumbis devagar, ali, que ficam cambaleando, outros vão ficar deitados, vão ficar se arrastando. Vai encontrar zumbis mais espertos, que saem do lago, te pegam desprevenido, te pegam por trás. Tem alguns zumbis também que... Cara, tem um zumbi no meio do jogo que ele vem correndo com uma bomba na boca. Por que um zumbi viria correndo com uma bomba na boca? Ele planejou isso? Não tem muito sentido, né, cara? Eu não vi, até onde eu cheguei, não tinha nenhum zumbi com arma de fogo, mas tinha algumas armas brancas. Zumbis com umas lanças, não, com umas foices, algumas coisas assim. Os zumbis também soltam munições, afinal de contas, eles estão todos vestidos de guerreiros, né, de guerreiros nazistas. Então, alguns têm capacete, vai ter que dar tiro na cabeça e primeiro pega no capacete, depois vai pegar na cabeça. E tem uma coisa que eu esqueci de falar, que não dá pra você matar zumbi com tiro no pé, tiro no peito, com tiro no pescoço, não. É só tiro na cabeça. Então você tem que dar headshot em todos os caras pra matar. Se você simplesmente atirar, encheu de tiro na barriga do zumbi, ele vai cair e levanta de novo e vai pra cima de você. Então, é headshot toda hora. Isso é um jogo bacana porque é cooperativo, então você pode jogar na internet você e mais três caras, que deixa ali o clima muito mais tranquilo, né, você não sozinho no meio dos zumbis, mas você com seus amigos, dando cobertura, olhando pra trás e tudo mais. Mas eu joguei sozinho, porque eu sou um cara muito corajoso mesmo. Então eu joguei sozinho, fiz inclusive um gameplay, você pode ver lá no nosso canal do YouTube. E o seguinte, as armas. Você vai ter tanto a sua arma, a primeira arma, que é a pistolinha, que é muito boa até pra dar headshot. Tem várias e várias materialhadoras que você vai encontrar pela fase, pode ir trocando de acordo com a hora que você vai achando ali, tem alguns bunkers, alguns pontos de recarregamento de arma e tal. E tem, lógico, o seu sniper, que você vai encontrar vários estilos de sniper, você vai se adequando. Eu prefiro mesmo os que têm mais munições, porque eu erro muitos tiros, cara. É estranho, porque quando você tá mirando muito pertinho de um zumbi, ele fica cambaleando, mexendo a cabeça, e é muito difícil você ficar encontrando mesmo a cabeça do zumbi de longe. Mas você vai pegando o jeito, já que você tem que dar headshot em todos os zumbis, você vai pegando o jeito de dar headshot também. Uma coisa que vai te ajudar bastante, é se você pegar a manha, de dar um tiro em dois caras ao mesmo tempo. Então, às vezes você tá mirando ali na cabeça de um zumbi e passa um zumbi atrás, você dá um tiro, você pode dar dois headshot. Ou simplesmente dar um headshot e acertar o outro, que vai cair, vai te dar um tempo, porque tem alguns momentos que vão vir muitos e muitos zumbis atrás de você. Então, você vai ter que dar algum jeito de despistar eles pro lado, correr. Não são todos os zumbis que correm, então você vai botar a perna pra correr mesmo. E quando você atira muito bonitamente, com o seu sniper de longe, e acerta a cabeça, acerta dois zumbis, aparece aquela cena que a bala vai em slow motion, mostra todo o percurso da bala, e até parece o Mortal Kombat 9, sabe? Quando você dá aquele especial e mostra o esqueleto quebrando. É mais ou menos isso que acontece quando você dá um tiro bonito. Então, você deu aquele tiro legal, você fala, ufa, dá pra respirar um pouquinho, assiste a trajetória da bala, e parte pro próximo zumbi. Então, mais ou menos isso, Nazi Zumbi, um jogo que eu achei bacana, recomendo pra vocês, dá pra você perder algumas horas aí se divertindo. Não é um jogo tão novo, foi lançado em fevereiro de 2013, mas é um jogo bem atual e bem bacana. E você viu que a Codemasters, que é a produtora de, tanto de Grid 2, e de Grid também, quanto de Fórmula 1, ela tá criando um novo jogo super secreto de corrida, você viu isso ou não? É, eles colocaram um post oficial no blog da Codemasters, falando da produção de um novo jogo de corrida, e a empresa responsável fez tanto o Dirt, quanto o Fórmula 1, e também o Grid. A Codemasters, se você já conhece a Codemasters, você sabe que ela é referência do que tem de melhor hoje, no quesito de corridas. E a novidade é que ela tá selecionando jogadores pra testar o novo título, e ter uma super exclusividade em todos os assuntos relacionados a esse novo jogo. Eles querem também saber as opiniões dos jogadores profissionais, praticamente, de corrida, pro desenvolvimento desse novo jogo. Os candidatos interessados vão receber um questionário com algumas perguntas, vão ter que responder algumas perguntas em relação à sua jogabilidade, sua jogabilidade especialmente em jogos de corrida, principalmente em jogos de franquias da Codemasters. E os caras escolhidos vão ser levados lá pro Reino Unido, olha só, não tem nada falando nessa promoção, nesse concurso, que não pode ser gente de outro país. Não sei, eles não vão encontrar só pessoas lá no Reino Unido pra fazer esse teste, né? Então, você pode participar como? Eu vou te falar, cara, é só você entrar no... Anotou? Não deu tempo de anotar? Tá, então eu vou colocar pra vocês na descrição do vídeo, ali só pra você clicar e ser direcionado diretamente pro blog lá da Codemasters, pra saber como faz pra participar dessa incrível promoção, não é uma promoção, né? Desse recrutamento de grandes jogadores de corridas que a Codemasters tá fazendo. Esse é o jogo Folktale, pra PC, que a gente jogou no PC, é um jogo que você não vai ouvir falar muito dele na internet, você pode procurar, que não tem muitos sites brasileiros falando sobre ele, mas a gente que no Game Over vai falar pra vocês, porque a gente mostra muitos e muitos jogos aqui. Bom, é um jogo independente, é um jogo que mistura mais ou menos a estratégia com alguns elementos como se fosse de diabo, sabe? Aquela jogabilidade que você vai por cima, clica nos carinhas, não é muito isso, é como se fosse um Warcraft também, mas ó, um diferencial desse jogo é o mapa. Então, no seu mapa, vai ter ali muitas... muitas montanhas, vai... o relevo do mapa vai influenciar muito, tem algumas estradinhas, então não é aquele negócio de estratégia, que o mapa é liso, reto, e de qualquer lado você consegue ter um ataque de inimigo, não. Nesse jogo, se você for ser atacado pelos goblins, eles vão vir ali pela estradinha que leva até o muro dos goblins. Então, esse mapa ao relevo é muito diferente. Uma coisa que acontece também é que você pode girar a câmera. São poucos jogos de estratégia, visto por cima, que você pode girar a câmera. Por quê? Porque se te confunde. Você coloca na sua cabeça, ah, na minha base, a barraca fica na esquerda e o centro da cidade fica na direita. Daí o mapa gira, você fala, nossa, que base que é essa? Nunca vi essa base na minha vida. E acontece isso, cara. Às vezes você faz alguma missãozinha, quando volta, tipo, o jogo girou automaticamente a sua base. Isso não é legal. Outra coisa que também não é legal, esse jogo não é tão legal, tá? Esqueci de falar isso antes. Mas é importante que você saiba e tire suas próprias conclusões se você vai querer jogar ou não. Em vários jogos de estratégia, você faz seus aldeões. Então, você fala assim, ah, preciso de mais trabalhadores agora. Aí você faz os trabalhadores, você aumenta a sua economia e tal. Esse jogo é meio complicado essa questão de trabalhadores, porque você não faz os trabalhadores, ah, eu construí três trabalhadores, não. Você faz uma casinha para que apareça novos trabalhadores interessados na sua cidade, eles chegam de navio e tal. Daí tem os trabalhadores homem e mulher. Os homens, eles fazem muitas funções, e a mulher só cuida do bar e cuida também ali de tirar o leite da vaca, umas coisas assim. Então, se aparece duas mulheres e um cara, você está na desvantagem, porque você não consegue transformar uma mulher em militar, nem transformar uma mulher em algum dos outros trabalhos braçais, de pegar madeira e tal. Não é um jogo muito aberto em relação à liberdade de construções. Então, se você quer construir ali um monastério, você não pode construir em qualquer lugar. Você tem que construir onde tem espaços de construção. Então, esses espaços vão estar limitados dentro da sua base, e você vai clicar ali numa plaquinha azul e colocar esse espaço. Você vai poder colocar trabalhadores para mexer tanto na parte da madeira como de ouro, ouro não, de minério. É separado também a questão de ferro e comida, que é trigo. Então, você coloca ali umas fazendinhas e tal. Beleza. Na parte de combate, ela é um pouco mais bacana, só que são poucos guerreiros. Você não vai fazer mil guerreiros ou duzentos guerreiros. Não, são poucos guerreiros, porque você tem que pegar um desses trabalhadores e colocar lá na barraca para treinar esse trabalhador para virar um guerreiro. Então, eu fiz um gameplay, coloquei ali só dois trabalhadores para transformar em guerreiro. Eles se transformaram em guerreiro e foram para a batalha. Dois já foi o suficiente para matar alguns goblins. Depois, em alguns pontos do mapa, você faz algumas quests e conquista outros guerreiros, ou você encontra outros guerreiros seus que estão perdidos pelo mapa. Encontrei alguns bugs, cara. Na primeira vez que eu joguei, eu fui atacar ali os goblins e ficou travado, o meu carinho não saía de jeito nenhum, não dava para salvar, não dava para fazer nada. Tive que parar o jogo, começar outro, gravar outro, porque aquele jogo foi perdido. Tem algumas coisas no combate que é bacana. Por exemplo, você tem seu guerreiro, ele tem várias habilidades, como se fosse um herói mesmo, de Warcraft e tal, e você vai encontrando itens para equipar esse herói. Então, você acabou ali com um grupo de anões, ou um grupo de bárbaros, ou um grupo de golems, você vai ganhar alguns itens e esses itens você pode colocar nos seus guerreiros. Eu acho que quando o seu guerreiro morre, os itens desaparecem, não tenho certeza, mas eu acho que é isso mesmo. Então, você vai ter que administrar cada um desses personagens para que eles não morram, cara. São muito preciosos cada um dos seus guerreiros. Os gráficos são bem bonitos, você vê ali, você fala, puxa, que base bonita, cara, é muito mais bonito que qualquer outro jogo de estratégia, porque ali o relevo mexe, muda, e tem a água que é muito bonita, e você passei pela sua base e fala, nossa, base mais bonita do mundo. E trilha sonora é bacana ali, envolvente, só que em muitas partes ela é repetitiva. Então, tem alguns temas que ele começa a tocar, repetir, 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 você fala, puxa, não aguento mais. E clica no mudo lá. E no mudo, você não consegue escutar seus inimigos chegando. Ah, parece um mapa, né? Mas a música é meia boa. A música é boa, mas podia ser ali um pouco mais comprida para não te enjoar. Tem algumas partes do mapa que te deixa um pouco confuso, porque você não pode simplesmente ir para lá. Às vezes tem algumas montanhas de gelo que você vai indo até lá, de repente você não consegue ir pelo pico da montanha, não consegue atravessar a montanha. Então, o mapa não te deixa tão seguro de onde você pode ir para onde você não pode ir. Então, esse é mais ou menos o jogo Folk Tales. Se você quiser, a gente fez um gameplay, você pode entrar no nosso youtube.com.br a gente fez um gameplay explicando ali a jogabilidade, como que funciona. Então, essas são as informações para você que gosta desse tipo de jogo, gosta de jogos de estratégia como a gente. A Nintendo lançou há um tempo atrás o Nintendo 2DS. A princípio, todo mundo achou que era mentira. Ah, primeiro de abril. Não, primeiro de abril foi faz tempo. Lançaram 2DS. Por quê? Para que esse console fosse mais aceito. Porque o 3DS é um pouco mais caro, porque tem tecnologia 3D e em muitos lugares não era acessível esse console. Eles fizeram 2DS com o mesmo esquema de duas telas para levar para outros países para poder vender por mais barato e principalmente vender o Pokémon, os novos Pokémons, tanto para 3DS quanto para 2DS para ter mais gente comprando o jogo do Pokémon, tendo lógico os consoles. Mas o presidente da Nintendo afirmou que não vai descontinuar de jeito nenhum o 3DS, porque ele tem um software sensacional, tem um hardware sensacional, tem um estilo de jogabilidade, um estilo de visão que nem outro console tem. O 2DS foi feito simplesmente para isso, para ser o console mais barato, mas eles não vão mexer, não vão descontinuar de jeito nenhum o 3DS. E o presidente da Nintendo ainda disse que uma grande prova de que o 3D está com tudo e não vão tirar o 3D de jeito nenhum é o jogo que vai ser lançado dia 22, só uma musiquita aqui, o jogo vai ser lançado dia 22 de novembro, que é o Legend of Zelda A Link Between the Worlds. Será que é isso? A Link Between the Worlds. É mais ou menos isso, que mostra, esse jogo mostra realmente a soberba de como que pode ser usado um jogo 3D dentro do 3DS. Então muitos recursos que você não tinha visto ainda 3D, muito do que o software e o hardware 3D do 3DS pode mostrar vai estar nesse jogo lançamento dia 22 de novembro só para 3DS, para o 2DS. E um trailer também falando do Playstation 4 que quase está sendo lançado, cara, um trailer bem legal que mostra ali as pessoas se divertindo em cenas de jogos que eles transportaram para a vida real e como seria cômico se fosse de verdade, se as pessoas estivessem ali presenciando aquelas batalhas, aqueles desafios. dá uma olhada nesse trailer do Playstation 4. just a perfect day drink sangria in the park and then later when it gets dark we go home oh, it's such a perfect day I'm glad I spent it with you oh, such a perfect day oh, such a perfect day you just keep me hangin' on you just keep me hangin' on oh, it's a perfect day oh, it's too long you just keep me hangin' on O Xbox 360 estava na frente, entre a guerra dos consoles, o Xbox 360 e o Playstation 3, o Xbox 360 estava na frente, com 80 milhões de consoles vendidos, que foi anunciado esse número mês passado pela Microsoft. Agora, esse mês, a Sony falou que eles chegaram também em 80 milhões de consoles vendidos. Cara, empatou essa guerra do console entre a Playstation 3 e Xbox 360, mas há muito tempo atrás, o Wii já tinha ganho, porque eles venderam já, anunciaram há bastante tempo, que chegaram tranquilamente nos 100 milhões, 100 milhões de consoles vendidos do Wii, não Wii U, do Wii, que é da mesma geração, do Playstation 3 e também do Xbox 360. Foi muito vendido no Brasil também, mas principalmente no Japão, em todo lugar, teve muito mais Wii sendo vendido. Você fala, ah, mas é injusto, porque o Xbox 360 foi lançado em 2005, e o Playstation 3 só em 2006, teve esse ano ainda, um ano inteiro, para o Xbox passar e ter vantagem. Na verdade, é isso mesmo, mas o Xbox também teve um problema no começo, que muitos dos consoles do Xbox 360 lançados ali no começo da sua geração, deram problema, cara, muito, muito problema, e foram substituídos, teve garantia, trocaram, e criou uma certa rejeição para esse console. E outra coisa também, que os japoneses não aceitam o Xbox por ser da Microsoft, por ser dos Estados Unidos, então não teve quase nada de venda lá no Japão de Xbox 360. E nos Estados Unidos, onde a casa do Xbox, ele foi mais vendido. Então, nos Estados Unidos, a gente até fez um vídeo falando sobre isso, mas o Xbox 360 ganhou lá nos Estados Unidos como o mais vendido. Que, na verdade, os Estados Unidos é ainda hoje o mercado maior do mundo para videogames. E quer saber uma curiosidade? Eu ouvi você pedindo curiosidade, né? Então fala, ah, cara, curiosidade. Então, o Playstation 3 teve, em todo o ano do Playstation 3, todo ano não, em toda a história do Playstation 3, chuta antes de eu falar, imagina quantos jogos você acha que foi lançado para Playstation 3, em toda a história do Playstation 3. Alternativa A, 1.200 jogos. Alternativa B, 2.300 jogos. Alternativa C, 4.300 e poucos jogos. Você sabe qual? Alternativa C, cara. 4.332 jogos. Muita coisa, né? Quantos deles será que a gente fez, mostrou aqui no Game Over? Muitos deles, pode ter certeza. A gente está com quase mil vídeos, quase 800 e poucos vídeos aqui no nosso canal. Mas, beleza. E ainda 300 jogos já estão anunciados, que vão ser lançados para Playstation 3. Então, você que não comprou ainda, ou comprou agora o Playstation 3, pode ficar tranquilo que tem muito jogo ainda para ser lançado no Playstation 3. E agora é triste, vai fazer o que, né? Como tudo que é bom não durar pouco, eu nem sei a parte do Thiago. Como tudo que é bom não durar pouco, a gente vai ter que ficar por aqui. É, é isso que ele fala. Mas, ó, não fica triste não, porque você pode entrar no youtube.com.br tvgameover aqui todo dia. Agora a gente está colocando uns 4 vídeos por dia no canal nosso do YouTube, cara. Sensacional. Agora o Game Over está virando o maior canal de videogames do YouTube. O canal mais completo e tudo mais. Então, youtube.com.br tvgameover. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá para saber antes de todo mundo quando a gente coloca as notícias e as matérias no nosso canal. E também facebook.com.br tvgameover, que a gente sempre interage com o pessoal, sempre coloca imagens engraçadas para você compartilhar e deixar seu Facebook muito mais divertido. Beleza? Então eu espero vocês semana que vem, já com a presença do Thiago, fazer o que? Mas a gente vai trazer muito e muito mais conteúdos, muito mais matérias para vocês desse planeta, desse universo dos videogames. Um abraço, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho